Uau! Seja bem-vindo a esse episódio e hoje nós vamos falar sobre 6 dicas top uauzaça pra você gravar os seus vídeos de forma prática, estratégica e espontânea. A sexta dica é assim, o morango do bolo. Eu falo que é o morango do bolo porque eu não gosto muito de cereja, eu prefiro morango. Então ela vai ser o morango do bolo pra gente fechar todo esse conteúdo com chave de ouro. Pega o seu material e já anota a dica número 1. Preparação prévia da gravação. Antes de você gravar, pô, eu vou gravar com um celular ou com uma câmera. Tem bateria? A iluminação tá preparada? Você vai usar a iluminação natural? Você vai a iluminação de um rig light? O cabo já tá ali pronto pra você ligar o rig light? Deixa tudo pronto pra você otimizar inclusive o seu tempo de gravação. Por exemplo, quando eu vou gravar vídeo, inclusive outro dia a gente postou no canal um vídeo mostrando os bastidores da gravação. Vou pôr um card aqui pra você conferir. Eu aproveito luz natural, eu aproveito a maquiagem, o cabelo, vou trocando de roupa. Só que tudo isso é uma preparação prévia. Então você tem que fazer lá um checklist de tudo que você precisa pra gravar. O conteúdo tá pronto? As ideias, os tópicos estão prontos? As roupas que você vai usar? Preparação prévia. Número 2. Conheça bem o seu público. Quais são as dificuldades que ele passa? O que que tá acontecendo ultimamente na vida dele? O que ele gosta de consumir? O que ele não gosta de jeito nenhum? Quais são os desafios que ele tem no dia a dia? Qual é o objetivo que ele quer alcançar? Quão mais você conhecer do seu público, mais direta, mais persuasiva, mais influente vai ser a sua comunicação. Como assim, Gislene Esquerdo, mais persuasiva vai ser minha comunicação? Dependendo da história que você conta, do exemplo que você traz, dependendo da roupa que você usa, do cenário que você coloca, tudo isso vai ser estratégico para aquele público em específico. Tem coisas que vão gerar conexão com uma audiência, tem coisas que não. Vou te dar um exemplo prático disso. Se eu for, por exemplo, me posicionar falando com adolescentes, eu vou usar um outro estilo de roupa. Se eu for me posicionar para falar com pessoas que já são empresárias, executivas, profissionais, eu vou usar um outro estilo de look. Então você decide, até mesmo na sua comunicação não verbal, focado no público que você quer gerar conexão. Número 3. Resultado. Qual resultado você quer com o seu vídeo? Gi, com esse vídeo aqui, eu quero bombar de interação. Então eu quero like. Inclusive, você já deixou o seu like nesse vídeo, não? Deixa aí. Gi, eu quero que as pessoas se inscrevam no meu canal. Inclusive, você já se inscreveu nesse canal? Não? Meu Deus, tem mais de 1500 vídeos pautados pela psicologia e pela neurociência para você se desenvolver, arrasar, levando a sua mensagem. Toca aí para se inscrever e toca no sininho, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que tiver episódio novo no ar. O que eu acabei de fazer com você? Eu aproveitei o conteúdo do vídeo para já gerar interação. Mas você tem que saber qual o resultado que você quer. Você quer interação? Você quer mostrar algo? Você quer gerar desejo? Vamos supor que esse vídeo... Deixa eu improvisar, peraí. Vamos supor que nesse vídeo o meu objetivo era gerar desejo para você comprar o livro Falar em Público do Medo à Autoconfiança, que inclusive é um livro bestseller que eu escrevi para te ajudar a organizar suas ideias e falar com fluência. Se o objetivo fosse esse, eu ia construir uma narrativa falando do livro. Eu ia dizer para você, ó, aqui na descrição tem o link para você comprar. Olha, você compra e eu faço uma mensagem, autografo, mando para a sua casa. O frete é gratuito. Se o resultado é esse, você consegue trazer uma comunicação direta para aquilo que você quer. Então, terceiro, qual é o resultado que você quer? Inclusive, eu vou mesmo deixar o link aqui para você. Inclusive, o frete mesmo é gratuito para todo o Brasil. Quarto, preste atenção na sua respiração. Quando nós falamos, o ar sai. Quando você inspira, o ar entra. O que acontece? Quando você está gravando um vídeo, você está numa fluidez de raciocínio, você está falando. A sua respiração tende a ficar mais ofegante. Quer saber uma coisa que ajuda? Fazer atividade física. Hum, está fazendo? Fazer atividade física te ajuda a ter fôlego para falar numa velocidade mais acelerada. Gi, precisa falar numa velocidade mais acelerada? Na internet precisa. Por quê? Quando a pessoa está assistindo o seu vídeo, do lado tem outro sugerido, o WhatsApp está apitando, ou está entrando alguém ao vivo, ela está recebendo notificação. É muito estímulo, é muita informação. Então, a sua comunicação não pode ser pausada, não pode ser lenta, mas para isso você tem que respirar. Uma das formas é, ao invés de você falar, né, tá, ok, vícios de linguagem, inclusive tem conteúdo sobre isso no canal, no final eu vou pôr como sugerido para você se libertar dos seus vícios. Quando você fala o vício, você está falando, está soltando o ar. Quando você inspira, você tira o né, você limpa a sua comunicação e você tem uma respiração mais fluida, mais tranquila, passa a autoridade, passa a segurança. Tem momentos que você vai acelerar, tem momentos que você vai falar mais pausado. Se você assistir de novo a esse vídeo ou assistir a outros vídeos meus, você vai perceber que eu faço isso. Tem momentos que eu acelero, igual eu fiz agora. Tem momentos que é mais pausado, igual eu fiz agora. Quinto, faça gestos estratégicos de propósito e com propósito. Falar num vídeo, trazer a sua comunicação para ela ser efetiva, não basta só a comunicação verbal. A comunicação não verbal, os seus gestos, também faz diferença. E fazer gestos, não é você ficar movimentando a mão o tempo todo, mas num momento específico, você quer dar ênfase. Então, você precisa começar a ter uma consciência corporal da mensagem que você quer passar. E isso vai te ajudar a tornar a sua mensagem muito mais clara para o seu público. Quando eu falo em gestos, eu não estou falando só em mão, não. Estou falando de tronco, estou falando de pescoço, estou falando de olhar. Todos os gestos que você pode fazer. Agora, cuidado. Para não ficar com a mão para baixo o tempo todo, ou fazer gestos só com uma mão, ou ficar aqui, ó, abanando o mosquito no seu vídeo. Cuidado. Em vez de ficar abanando o mosquito, faça gestos intencionais, estratégicos, de propósito com propósito. Sexto que eu falei que é o morango do bolo. Eu trouxe um monte de técnica para você. No canal tem um monte de técnica, inclusive de oratória, mas eu preciso te dizer que técnica por si só te enrijece, te deixa mais tenso, te deixa mais preso ao que você tem que fazer. Por isso, o número seis é seja espontâneo, seja natural. Para você fazer isso, você precisa limpar a sua comunicação dos seus medos, do seu trauma, do medo de crítica, do medo de julgamento, e se empoderar para ser você diante da câmera. Mas não você, sua versão sabotadora ou meia boca, mas você, sua versão uau. Aqui no canal tem muito conteúdo para te ajudar nisso. No meu canal do Telegram também tem. Vou deixar o link disponível para você aqui na descrição desse episódio. Saiba que com mais espontânea e natural você for diante da câmera, ou seja, o jeito que você conversa no dia a dia é o jeito que você conversa diante da câmera, o seu crescimento no mundo digital vai ser muito maior. E eu entendo que ao longo da nossa trajetória, muitas vezes a gente não foi educado para isso. A gente foi educado para ser perfeito, você não pode errar. Errou, grava de novo, embolou a língua, cancele esse vídeo e faz outro. Calma! Seu au não tem nada a ver com ser perfeito. E eu super entendo que a gente não foi educado para isso. Um sistema enrijecido, altamente crítico e perfeccionista nos formou. Mas não precisa ser assim. Lembre-se, seu au não tem nada a ver com ser perfeito. Busque se desenvolver, busque viver hoje melhor do que ontem e sempre e conte comigo na sua jornada. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!